Nesse vídeo eu vou te falar 6 coisas que você deve fazer assim que você chegar aqui nos Estados Unidos. Nehru aqui, galera. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou te falar exatamente o que você tem que fazer assim que você chegar aqui nos Estados Unidos, né? Vou te dar 6 dicas essenciais que você deve fazer quando você chegar aqui, tá bom? Mas antes, se você não é inscrito, tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Já somos 7 mil inscritos já e rumo a 8 mil. Então, pra você fazer parte aqui da nossa história, se inscreva aí no canal. Não paga nada. Basta você criar uma conta no Google aí, super simples. Cria um e-mail, tá bom? E se inscreva no canal. E lembra de ativar o sininho das notificações, porque assim que eu subir um vídeo, o YouTube tem que notificar você que eu subi um vídeo novo, tá bom? E assim você não perde as novidades do canal. E caso você ache esse conteúdo relevante e bacana, deixa o seu like aí que me ajuda demais na divulgação, tá bom? E você, que é meu inscrito já há mais tempo, já acompanha o canal, já deixa o like aí agora, porque eu sei que você esquece, cara. Esquece, eu fico chateado. Eu fico meio triste, minha cabeça baixa. Porque você não deixou o like, então deixa o like aí que me ajuda demais. E eu não sei porque eu tô falando assim. Beleza, então sem enrolação, bora aí pro vídeo. Então vamos lá. Acabei de chegar nos Estados Unidos, né? Desci do avião, passei pela imigração. O Neru me buscou no aeroporto, né? Porque o Neru é desses. O que eu tenho que fazer, Neru? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Cara, antes de sair do Brasil, provavelmente você já procurou um quarto ou você reservou um Airbnb, tá? Se você não sabe o que é um Airbnb, eu vou te explicar brevemente agora. O Airbnb é uma plataforma onde as pessoas alugam quartos, normalmente na casa delas, ou elas alugam um apartamento inteiro, tá bom? Por breve período de tempo, de uma semana a um mês, tá? Tem gente que aluga mais, tem gente que aluga menos, beleza? Então é super fácil, você só se cadastra na plataforma. Vou deixar o primeiro link aqui da descrição, tá bom? Do Airbnb. Inclusive, tem o Airbnb da minha amiga Thais, né? Que ela mora aqui no bairro, no Ironbound. E o valor do quarto dela é muito em conta, tá bom? Então vou deixar também o segundo link da descrição aqui pra você acessar o quarto dela, tá? Lembrando que se você se cadastrar aí pelo meu link, você vai ganhar quase 200 reais de desconto na sua primeira reserva. Então você já vai economizar uma graninha aí, beleza? Pra acessar a descrição do vídeo é muito simples, basta você clicar no canto inferior direito aí na setinha e abrir a descrição do vídeo, beleza? Tamo junto. Então aproveita, clica aí no meu link, se cadastra pra você receber esse desconto maroto aí pra você ficar pelo menos uma semana, né? Que é o que eu indico, né? Você alugar o Airbnb por uma semana pra você procurar um quarto fixo, tá? Um lugar fixo depois. Então beleza, o Neru foi lá, me pegou no aeroporto, me levou pro meu quarto do Airbnb, deixei as malas. Lá no Airbnb da Thaís. E agora, o que eu vou fazer? Você precisa comprar um chip de operadora, né? É, porque você não vai conseguir falar com a sua família ou com qualquer pessoa se você não tiver um chip de operadora daqui. Quais são os preços, né? Então varia de 35 até 65, de 35 pra cima vai pra ficar mais fácil, tá? Média aí 65, é o que eu pago no meu ilimitado, tá? Da T-Mobile. Mas tem MetroPCS, tem outras, tem várias operadoras aí que você pode escolher, tá? Depende do seu orçamento inicial e quanto que você pretende gastar, tá? Então como eu falei, o meu plano é da T-Mobile, ilimitado, ilimitado mesmo, tá? Não é franquia, não tem franquia de 10 GB. Porque antes eu tinha um plano que eu pagava 50 por mês e tinha uma franquia de 10 GB e sempre eu chegava no limite. Então como a gente tá fazendo live todo dia e precisa de internet limitada, né? Então aí eu fiz um upgrade pra 65 por mês, tá? E vale super a pena. A T-Mobile nunca tive problema e pega em todo lugar, tá bom? Beleza, peguei o chip de operadora. E agora, Neru, qual que é o próximo passo? Se você não tem o quarto ainda, você não conseguiu fechar um quarto do Brasil... E agora eu vou falar uma coisa muito importante, galera. Quando você negociar qualquer coisa de lá do Brasil, não manda dinheiro pra ninguém aqui nos Estados Unidos, tá? Porque você pode cair em golpe, tá? Você pode, sim, conversar com as pessoas aqui e deixar encaminhado que você vai chegar no dia tal que você vai ficar com o quarto. Se a pessoa quiser fechar com você, ela vai te esperar você chegar pra pegar o dinheiro com você e combinar direitinho, tá? Mas nunca, em hipótese alguma, mande dinheiro pela internet pra ninguém, ok? Essa é uma dica super valiosa que eu tô dando aqui. Escuta o meu conselho, velho. Não cai em cilada. Então, conseguiu o quarto do Airbnb, o que eu vou fazer? Vou procurar um quarto pra mim agora, né? Porque eu tenho aí pelo menos uma semana. Não sei quanto tempo você reservou. Mas pelo menos uma semana, tenho certeza que você reservou uma semana no Airbnb, tá? Aí você tem uma semana pra eu procurar esse quarto. Então, você vai bater perna aqui no bairro, né? E vai procurar esse quarto. Ou pela internet, ou passeando por aqui mesmo, tá? Se você vier no frio, é ruim. Porque se você ficar andando no frio, não dá. Eu recomendo sempre procurar pelos grupos do Facebook, tá? Tem vários grupos aqui de brasileiros em New Jersey, né? É super fácil de achar, tá bom? Então, essa dica do quarto foi a terceira dica, né? Esqueci de contar, mas beleza. Depois que você já tem um quarto fixo, aí você vai precisar de comprovantes de endereço. Caso você queira tirar uma driver license lá na frente, né? Pra você poder dirigir aqui nos Estados Unidos. Você vai precisar fazer seis pontos, que é o comum. E pra fazer esses pontos, você vai precisar de conta em banco. Então, é muito importante você abrir uma conta em banco. Até porque, pra você não ficar carregando dinheiro pra lá e pra cá, né? Porque eu não sei se você seguiu a minha dica e fez um cartão pré-pago lá no Brasil, pra você não ficar andando com notas por aí, né? Mas se você trouxe o dinheiro vivo, você vai ter que depositar. Então, eu recomendo você abrir uma conta em banco, tá? Recomendo o Bank of America, que é o banco que eu uso, tá? Você pode falar lá com o Mário, né? O gerente que fica ali, na Adams Street, ok? O Mário é super gente boa, fala português. Ele é português de Portugal. O Garge é muito amigo meu. E aí você abre uma conta no banco. Recomendo também você abrir uma conta em outro banco diferente do Bank of America, tá? Pra você, na hora de fazer os pontos lá da DriverLice, você ter dois comprovantes de dinheiro diferente, tá? Normalmente você vai ter um cartão de débito de um banco e um de débito de outro banco, tá? Ou a próxima dica que eu vou falar agora, né? Que é a quarta. Opa, plantão aqui, só pra dar uma notícia super importante, é que as lives que eu estava fazendo aqui no YouTube vão ser feitas agora no Instagram e no site roxo, chamado Twitch, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pra você acompanhar as lives, né? Continua sendo o mesmo dia, quarta-feira, às oito da noite, ok? Então, isso quer dizer que eu tô soltando esse vídeo aqui, que vai ter live hoje, ok? Então, link pra Twitch aqui embaixo, tá? Como vai ser a primeira live na Twitch, então eu vou fazer a transmissão simultânea no Instagram, tá? Porque eu sei que tem uma galera que não vai saber entrar na Twitch, então vai ser simultânea no Instagram e na Twitch, tá? Ao mesmo tempo. Então, aviso dado, pode continuar com o vídeo aí, não morreu ninguém, tá, gente? Que é, quando você fizer a conta no Bank of America, você pedir lá pro Mário, pede pro Mário, pra ele te fazer um cartão de crédito, tá? Esse cartão de crédito vai ser pré-pago inicialmente. Como que funciona? Você vai dar um depósito nesse cartão, e esse depósito vai ser de crédito pra você. Depois de um ano, esse depósito vai ser devolvido na sua conta, ok? Isso o Bank of America faz o quê? Pra ver se você é um bom pagador, tá? Então, ele libera esse cartão de crédito pra você, e vai começando a testar se você é um bom pagador ou não. Se você estiver pagando suas contas em dia, lá, tals, aí eles liberam crédito pra você normal, tá? O meu crédito começou em 300 dólares, hoje tá em 1.600, pra você ver como eles vão aumentando com o tempo, tá? Mesmo assim, eu nunca usei todo esse limite de crédito, tá? Mas é sempre bom ter crédito aqui. E é mais uma dica que eu vou dar aqui. Você construir seu crédito nos Estados Unidos é muito importante, tá? Então, eu super recomendo você fazer esse cartão de crédito inicialmente, tá? Pra depois você tirar um Tax ID e ter um número pra você poder vincular o seu crédito do Bank of America nesse Tax ID aí. Diferente do Brasil, que não era muito divulgado antigamente, aqui nos Estados Unidos as crianças aprendem, desde criança, que o crédito é muito importante nos Estados Unidos. Seja pra você financiar uma casa, financiar um carro, tá bom? Comprar qualquer coisa a prazo, é super importante você ter o crédito bom. Isso é muito importante pra você, quando for financiar um carro, por exemplo, conseguir taxas mais baixas, né? Porque você paga imposto, né? Então, diferente de uma pessoa que não tem nenhum crédito na praça, né? Provavelmente vai pegar uma taxa muito mais alta de juros, né? Então, super importante você ter pelo menos duas contas em banco, tá? Pra você poder fazer a Driver License lá na frente, ok? Então, essa é uma dica que eu dou aí, já tenha isso em mente. E a última dica, não menos importante, é você fazer um ID da cidade, ou fazer um ID consular, tá? O que são esses IDs? São documentos de identidade em inglês, tá bom? Porque serve pra você comprar bebida alcoólica, por exemplo, né? Apresentar em shows, onde você vai, pra provar sua idade, tá bom? E pra você não ficar andando por aí com o seu passaporte, tá? Porque se você perdeu o seu passaporte, é mó dor de cabeça, né? Vai estar seu visto lá, enfim. Você tendo esses dois IDs aí, você consegue andar tranquilamente. Não tem necessidade de você ficar andando com o passaporte, tá bom? Ah, Neru, mas como que eu faço pra fazer esses IDs aí? Esse ID consular ou esse ID da cidade, né? Eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo, os dois vídeos que eu mostro passo a passo, quais documentos você tem que levar, o que você tem que fazer pra tirar esses documentos, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que ajude aí na sua caminhada rumo ao sonho americano. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like agora, né? Eu sei que você já deixou no começo que você é um inscrito bacana. E também vou pedir mais uma vez, se você esqueceu de se inscrever no canal, se inscreve aí agora, não paga nada, pra você acompanhar os conteúdos assim que eles saírem, beleza? Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso, eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho